Música Meus amigos e minhas amigas, façam uma visita hoje mesmo a Lúcia Noivas. Lúcia Noivas, onde você encontra tudo para noivos e noivas, debutantes, daminhas, tá certo? Arrumação de igrejas e muito mais, é com Lúcia Noivas. Lá você que está pensando em casar, lá você vai alugar tudo que você precisar para noivos e noivas, é somente com a nossa amiga Lúcia Noivas, que fica na rua Augusto Severo, ali por trás da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Santa Cruz. Tá pensando em casar? Não deixa para depois, vá agora mesmo em Lúcia Noivas.